Havendo número regimental, declaro aberta a nona reunião da Comissão Parlamentar de Ingrédito, criada pelo requerimento número 994 de 2019, para apurar a situação dos familiares das vítimas da queda do avião que transportava os jogadores, comissão técnica e a diretoria da Associação Chapecoense de Futebol, assim como os outros familiares dos jornalistas e convidados que perderam as suas vidas, e também investigar e identificar o motivo pelos quais os familiares ainda não terem recebido suas indenizações. A presente reunião, nos termos do requerimento 130-2020, CPI da Chapeco, tem o objetivo de promover a oitiva da senhora Célia Casdetto, Monostário, inspetora da Administração do Aeroporto de Serviços Auxiliares de Navegações Aérea, a ZANA, a época do acidente, para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Esclareço que a depoente está sob custódia por decisão do ministro Gilmar Mendes, a qual deferiu o pedido desta CPI para autorizar o comparecimento da cidadã boliviana, a senhora Célia, ao depoimento aprazado para o dia 25 de 11, mediante o uso do sistema... ...a sua condição de investigada, tal como o direito de não comparecimento, e ao silêncio, assistência por advogado ou defensor. Esclareço que nesta oitiva, que será realizada por videoconferência, a palavra será inicialmente franqueada à convocada para realizar sua exposição por 10 minutos, após farão uso da palavra o relator, senador Izalci, este presidente e os demais membros da CPI na ordem de inscrição, podendo interpelar a convocada pelo tempo de 10 minutos cada. Eu concedo a palavra, então, à senhora Célia, para, no prazo de 10 minutos, poder fazer a sua manifestação. Presidente.